Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo que vocês amam e com um vídeo que tem participação de vocês pra quem é melhor, né? Então hoje eu tô aqui com o Van Responde e eu pedi pra vocês fazerem perguntas que vocês quisessem que eu respondessem em vídeo então eu vou pegar as perguntas que eu nunca respondi as perguntas mais diferentes do que a gente tá vendo aqui no vídeo que a gente é acostumada vendo no canal então é isso aí, se você quiser saber se você quiser conferir essas perguntas e a minha opinião, é só continuar assistindo o vídeo A Emilia Underline Morena Van, com quantos anos você começou a namorar o Júnior? Sempre achei vocês lindos nas fotos Manda beijo Um beijo, Emilia E assim Tô nas fotos Somos lindos só nas fotos Isso é uma dúvida de muita gente Tipo assim, a gente não tem uma data certa Por quê? Porque foi tudo muito espontâneo e tipo, a gente se conheceu primeiramente Assim, de tudo no geral já tem que, dois anos e meio, quase três anos Não vou te saber te dizer ao certo Mas é por isso daí mesmo Aí a gente se conheceu A gente ficou muito amigo A gente ficou melhor amigo E aí depois a gente começou a se gostar Depois teve um bom tempo Depois que a gente começou a namorar de verdade Entendeu? Então, essa história toda Porque tipo, eu não conto só o namoro Eu conto quando começou de fato Já tem bastante tempo Já tenho que, quase uns três anos Mais assim, de namoro filho E tem um ano e pouquinho Então, um beijo Muito obrigada Fico feliz que você goste da gente Juntos Eu Carol Underline Você pensa em casar logo ou pensa em casar só lá na frente? Então Carol, um beijo É um meio tempo Assim, relativamente logo Não é logo amanhã Mas tipo, não é mais tanto na frente Sempre não Tipo, agora assim Que eu vim pensar melhor nessa ideia de casamento Eu nunca fui pensar Ah, eu quero casar Eu quero casar Mas tipo, as coisas mudaram, né? Eu acho que quando a gente encontra pessoas A gente começa a pensar dessa forma A pensar, a querer Tipo, essa coisa especial E gente, é uma coisa que acontece só uma vez Então, eu creio que Precise ser uma coisa preparada Assim, pra mim Tem gente que não gosta tanto dessa exposição Tem gente que não gosta Que casa só no civil Porque não gosta da ideia de festa Tudo bem Se o casal não quer Então, tudo bem Então, eu acho que isso Primeiramente precisa ser uma decisão Dos noivos, né? Mas a gente quer, né? Eu e o Júnior Tanto eu como ele Pensa muito A gente tem muito isso em mente Só que a gente tem que, tipo Se preparar Porque eu quero uma coisa bem legal Uma coisa bem especial mesmo Então, tem que esperar, né? Tem que juntar Tem que organizar É tudo muito, né? Mas, eu prometo que eu vou deixar vocês Atar de tudo Porque por mais que vocês não estejam nesse momento Eu quero fazer com que vocês se ensinam presente Porque vocês fazem parte da minha vida E assim também fazem parte da do Júnior Ele mesmo fica falando assim Que tem um carinho muito grande por vocês Porque, tipo, ele vive praticamente isso comigo, né? Então, a gente vai sim deixar vocês atar de tudo E vão orando aí Mas, se Deus quiser As coisas vão acontecendo aí E logo a gente vai casar Beatriz 2535 Qual faculdade você faria? Então, eu penso muito numa faculdade que vai agregar no meu trabalho Então, com certeza jornalismo Ou uma faculdade que eu sempre tive vontade Que é design, moda e estilismo Por conta que, tipo, minha mãe é costureira Vocês veem que eu posto foto E que, geralmente, se não for roupa da China Eu falo que minha mãe que fez E eu sempre tive essa Tipo, eu mesmo criar minhas roupinhas pra minha mãe fazer Eu gosto muito dessa exclusividade Então, acho que seria bem legal esse curso pra mim E que eu ia amar Amar mesmo Mas, assim Agora eu não penso em fazer Eu tô muito bem com o meu trabalho Em crescer nele mesmo Mas, claro que é uma hipótese a se considerar Então, um beijo A Railane 7519 Faz algum tempo que postou um vídeo falando sobre a sua voz Que não estava muito boa Mas, a cada dia, vemos uma melhora nela Você está melhor? Se sim, grava um vídeo cantando Beijos, linda Um beijo E eu fico muito feliz, sabe? Com essa preocupação de vocês Eu vejo que, realmente, você chega junto E, como vocês sabem Quem não viu, eu vou deixar no card aqui acima Eu postei um vídeo falando sobre a minha voz Falando de tudo que aconteceu Falando de uma maneira espiritual Então, você vai lá assistir pra você entender E aí, a questão da minha voz Sim, ela tá melhor Só que ela não tá 100% Porque eu fiz o exame E deu que eu tava com cala e com fenda Nas cordas vocais E esse tratamento é a funoterapia Eu ainda não iniciei esse tratamento Portanto, ainda não posso gravar esse vídeo Porque eu tô muito ansiosa Assim como vocês Pode ter certeza Mas eu preciso que seja uma coisa bem planejada E de uma forma espiritual também Eu preciso que vocês orem por mim Porque eu creio que, principalmente Vou trazer minhas composições Que vocês estão muito curiosos pra ouvir Mas, assim, orem por mim, gente Que eu não quero trazer uma coisa ao lento Jogar um vídeo e tal Não quero Eu quero trazer uma coisa que Que seja algo que mude vocês Que toque a vida de vocês De alguma forma, sabe? De mudança Algo que seja divisório Tanto pra mim Quanto pra vocês Entendeu? Então, orem aí E eu vou iniciar o meu tratamento E vai dar tudo certo Eu tô ansiosa também Mas é tudo no tempo de Deus Orem por mim Eu só peço isso E vai dar tudo certo E no momento certo Eu trarei esse vídeo Cantando que vocês tanto pedem Tá bom? Então, um beijo Muito, muito obrigado pelo carinho Tá bom? Um beijo, Rosemira Eu conheço ela, gente Ela é uma amiga do Júnior Lá de Fortaleza E essa pergunta Eu acho que ele que precisa responder, gente O que vocês acham? Não? Claro que sim O que vocês acham, gente? Por que o noivado? Sim, a gente tem que planejar Mas, infelizmente A mulher, ela tem que esperar o pedido, né? Então, por isso que eu acho Que é o Júnior que ele precisa responder essa pergunta Mas eu acho que ele não vai querer responder Não sei por que Ele não quer responder Porque ele disse que o pedido é surpresa Então eu não posso saber Quando é que vai ser esse noivado Mas, creio que em breve Deu, galera? Tô brincando, gente Então é isso É surpresa Mas vou ter certeza que Eu já falei pra ele Porque ele tem que gravar Então, gente O que vocês acham? Ele tem que gravar, né? Pra compartilhar com vocês Nesse momento Então, um beijo, Rosemira Você já passou por uma fria espiritual? Como você lidou com isso? Então, um beijo Então, é... Gente, mano Eu vou falar que Todo mundo Passa por esse tipo de coisa Não é... Isso... Ninguém tá imune a isso Por quê? Eu costumo dizer É que a vida com Deus Ela não se consiste em você Dobrar seu joelho Orar cinco horas E, tipo, como se você coloca Seu celular pra carregar E aí ele fica, tipo, muitas horas ali E você vai usar aquela carga Até umas horas, não Na vida espiritual Na vida com Deus Você precisa matar um leão por dia Então, a gente tem esses momentos, sim E a minha dica pra você É... Vida com Deus É oração, sabe? Mas, assim Se você sente que você tá nessa fria espiritual Isso é um sinal bom Porque todo mundo passa por esse tipo de fase E a gente precisa passar nisso Pra crescer A gente precisa do deserto Pra que o Senhor prove a gente E, tipo, pra que ele prepare coisas maiores Pra gente no futuro, entende? Você precisa se achegar a Deus Então, se você sente que você tá nessa fria espiritual É óbvio que você vai buscar a Deus Que você vai se achegar a Ele Por isso que Paulo fala que Quando a gente tá fraco A gente tá forte Por quê? Quando a gente tá forte A gente tem meio aquela ideia Aquela cabeça de autossuficiência Ah, eu tô... Ah, meu Deus Glória a Deus Eu estou bem com Deus Ah, minha vida com Deus está Óbvio Entendeu? Mas quando você tá fraco Você se sente fraco Você tem a... Você percebe que tá fraco E você vai buscar a Deus Você vai buscar Como passar aquilo Entendeu? Consequentemente Você se achega a Deus Então, intimidade com Deus Vida com Deus é tudo Tanto na fraqueza Quanto na força Você precisa estar aos pés do Senhor Você precisa matar um leão por dia As lutas vêm Não é fácil A barra é pesada Mas você precisa estar ali, sabe? Na presença de Deus Você precisa estar no centro da vontade de Deus E nunca se desviar Quando você sentir que você tá fora da presença de Deus Que você tem tempo que você não busca Tem tempo que você não tem aquela conexão com Deus Você se toca e vai de novo Porque, graças a Deus, a gente tem a graça E a gente pode buscar, né? A gente pode buscar E o Senhor sempre tá ali esperando a gente Pra dar até aquele papo de amigo Então, um beijo E assim A Unquenia Oi, Ivan Gostaria de saber quais são as suas inspirações de moda Em quem você se inspira ou vê seu estilo E como você diria que ele é Beijão, Linho Um beijo Então, o meu estilo É... Vocês podem perceber que ele mudou bastante Eu era... Eu era... Eu acho que eu usava bem o estilo A cembeão, né? É, gente Sabe? Aquele estilo, tipo Eu gostava de sair em dojo De sair em rodada Eu gostava de estampa Eu gostava daquele estilo, sabe? Mas, atualmente, eu já Eu... Tem um tempo aí que eu vim mudando E agora eu sinto que eu mudei em geral É, eu tô... Eu tô gostando mais de um estilo mais, assim Sabe? A alternativa, eu diria Eu gosto muito de jeans De preto, de branco Gosto de cor mais neutra Não gosto de cor par Mas não gosto E... Mas o meu estilo Eu... Eu sigo o Instagram Que é de moda De moda gringa Tem muita coisa legal Ele é aquela coisa bem minimalista mesmo Então, eu gosto demais E o estilo também Que eu acho show E que eu me vejo muito É o estilo da Priscila Priscila Alcântara Só que o que muda É que ela é mais largadona Ela usa calça e tal E eu geralmente não uso Eu uso mais Porque saia De jardineira Esse tipo de coisa eu gosto Cês pensam aí no Instagram, né? Mas eu gosto mais O que muda mesmo É que eu gosto muito De branco também De preto Essas cores mais... Não sei Cês entendem, né, gente? Então, é isso Acho que é É, mas eu me inspiro muito mesmo Em foto gringa Em estilo gringo Bia Oliveira 18 Vã O que você não vive sem Na sua bolsa Uma meta a ser alcançada Na sua vida Beijos, linda Que Jesus te abençoe Que o seu canal Cresça cada vez mais Um beijo, Bia Muito, muito obrigado Pelo carinho, linda Então, um item Que eu não vivo sem Na minha bolsa Eu acho Eu vou dizer dois, gente Atualmente, assim Um item que eu não vivo Sem mesmo Na minha bolsa Sempre eu tenho Um batom na minha bolsa Em todas as minhas bolsas Um batom E um carregador portátil Uma meta a ser alcançada Na vida Uma meta, uma meta É o meu ministério Não sei se vocês irão entender Mas é algo entre mim e Deus Mas vocês entendem Porque Deus usa Qualquer coisa Que você fizer Pra engrandecer O nome dele, sabe Mesmo que seja Uma coisa bem E lógica Que as pessoas não veem Como ministério E como É o que Deus usa Mas eu pretendo Dar mais ainda de mim Então é isso A minha meta é essa Então Um beijo, linda Amares Underline Souza Aí, Ivan Gostaria de saber Como é seu relacionamento Com Jesus É lindo Como são seus devocionais E se você é daquelas Pessoas tradicionais Ou se você conversa Com Jesus Como se fosse aquele amiguão mesmo Beijos, gatinha Um beijo Um beijo Um beijo É É um relacionamento Assim, muito Muito De amigo Eu com Jesus É aquela coisa Que tipo Eu não tenho padrão, sabe Eu não tenho aquela coisa Tipo Ai, eu preciso Tal hora Eu vou orar Tal hora Não sei o que Não Eu sou muito Tá louca mesmo Sabe Ele sabe disso Tipo Eu sou muito De orar Onde eu estiver Claro que você tem Que ter o seu momento Separado com Deus Ok Isso é muito importante Mas eu não tenho padrão não Onde eu estiver Eu sempre tenho aquela vontade De orar Quando eu tô Em lugares visitais Quando eu tô fazendo as coisas Eu tenho aquela coisa Eu fico conversando com ele Fico conversando 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 Eu tenho muito E isso É uma coisa que eu faço Muito, muito, muito Mas a gente sempre tem Essa conversa De amigo mesmo E que eu me amo mesmo Que eu falo E tal E é muito bom Gente Muito bom mesmo Muito bom Eu sou muito feliz Muito feliz mesmo E eu sinto que isso Transparece pra vocês E é importante Gente É importante isso Não tenha padrões Não tenha padrões mesmo Jesus Ele se chama Até quando Ele não é bem-vindo Até quando você Não se volta pra ele Até quando você Não acredita nele Ele tá ali Gente Chega junto de Deus Conversa com ele Como se ele fosse teu amigo Como se ele estivesse aqui Cala a cara contigo Entendeu? Ele quer ser teu amigo Ele quer essa amizade com você Ele é o seu senhor E seu salvador Ele é tudo E ele é E acima de tudo Ele é um amigo Que você pode contar E ele pode fazer algo por você Diferente de aqueles amigos Que tu se abre Conta tudo pra ele E ele fica ali só pegando o teu ombro Porque ele não pode fazer nada por tu Porque ele é humano Igual você Mas Jesus não Jesus pode conversar com ele Assim amigo Meu brother E ele pode fazer algo por você Ele é o único que pode Na verdade Então é isso Um beijo É isso aí Espero que vocês tomem isso Como um conselho muito bom A Luisa Underline Passo Underline Santana Você já pensou Como seria a sua vida Sem o Youtube? Qual carreira você pensava Em seguir? Já pensei muito Muito mesmo Como eu falei pra vocês Eu acho que assim Tipo Estaria cursando Sabe Jornalismo Ou Design de moda Design de moda Agora não Porque eu não ia ter grana Pra falar a verdade Eu ainda não tinha me encontrado Quando eu fiz minha terceira Eu não tinha me encontrado De jeito nenhum Eu não sabia o que eu ia fazer Da minha vida Mas eu orava muito pra Deus Então é isso Qual carreira eu pensava Em jornalismo Ou design de moda Então é isso Um beijo A Gabrila Underline Santos Você mora na cidade Ou no sítio Eu moro na cidade Um beijo É porque Tipo É o interior Porque não é a capital Aí fala interior Do Piauí Mas não é interior É uma cidade Entendeu? Só que não é a capital É em Picos Então é isso O YouTube não é fácil Então essas pessoas Que vem assim Que ai quero ser YouTuber Porque tá modinha Quero ser YouTuber Porque pra mim ficar famosinha Essas pessoas Não aguentam um tropo não Porque se você continuar Se você der duro No seu canal E se você crescer É porque você também Tem talento praquilo E porque você batalhou Muito por aquilo Porque Eu passei um ano Por que gente? Como foi pra mim? Eu tô fazendo Um copo no cabelo Do calor Gente eu passei um ano Sem ganhar tipo Nada Nada mesmo Eu já contei essa história Resumidamente Eu vou deixar o card aqui A cima Que é até no vídeo Da minha plaquinha De 100 mil inscritos E sabe assim Eu não fazia tipo De vez em quando Eu não fazia tipo De qualquer jeito Por não estar ganhando Eu não faço Gente Eu dava a cara a tapa Eu dava duro Eu dava o meu melhor Eu fazia com o que eu tinha Eu gravava com o celular Eu gravava de dia Eu gravava a luz afilando Do sol Do sol vindo A noite vindo Eu gravava de escuro Eu gravava Gente de tudo Rafinha na minha vida Mas eu persisti Por quê? Porque eu queria aquilo Porque eu sim Tipo Eu me apaixonei pra vida Sabe? Sem botar fé Sabe? Mas Tenho certeza Que as pessoas Sentem isso Sentem que você dá duro Sentem que você faz por merecer Que você tem tudo pra crescer E a galera chega e conta A galera se inscreve Porque vai ser esforço Mas assim Se você Fizer pra fazer Essa galera Que quer ser famosinha Tipo Posta vídeo E aí Fica postando E se não der Sete de abandona no canal Posta vídeo de um mês Posta vídeo Entendeu? Cara Se você Tipo Der duro Se você Fizer a sua parte Se você Botar a mão naquilo Você persiste Você cresce Porque Tudo que você Fizer na sua vida Com amor Dá tudo certo No momento certo Não foi de uma hora pra outra Depois as coisas Foram fluir E quando começou a fluir Eu comecei a crescer E comecei a Conseguir trabalhos legais Entendeu? E Sim Dá sim pra você No meu caso Gente É muito relativo Esse tipo de coisa Mas assim Se você Já tem uma estrada Assim Pra você viver de YouTube Sim Mas é como eu falei Você tem que detalhar muito E tem que fazer por amor Até as coisas Chegarem até você Não é da noite pro dia não Se você Pensa assim Você vai desistir Assim dois tempos Porque o negócio é difícil Mas Quando é pra dar certo Dá muito certo E se você Fizer a sua parte Se você tiver A mão pra tudo Eu não falo isso Só em YouTube Eu falo isso em qualquer profissão Eu falo isso pra qualquer carreira Que você deseja seguir No início não é fácil Mas se você persistir Vai dar muito certo E você vai ser muito realizado Você tende a crescer muito Tá bom? Então um beijo E a última pergunta Gente Eu passo perdão Pra quem sabe Escreveu a sua perguntinha Esses vídeos ficam longos E é impossível Responder todo mundo Mas eu vou responder Uma pergunta De vez ou outra Vocês tem dúvida Que vocês veem o Júlio Geralmente comigo E tal Algumas perguntas Se ele Se ele saiu de Fortaleza Se ele mora mais em Fortaleza Algumas perguntas Se a gente tá morrendo junto Não Júlio O que que acontece? O que acontece É que tipo O Júlio agora Tá trabalhando junto comigo Ele é o Dô Ele é Dita Tudo ele faz Então Aí o que que acontece? Ele sim Tá morrendo em Fortaleza Ele tem Ele tem a carreira dele Ele é cantor Ele tem uma grife Eles vão lançar aí A loja online Então aguardem Vocês que tão loucas Eu vou botar até uma fotinha aqui Quando eu postar essa cartinha Vocês ficaram loucas Querem desse vestido Querem desse modelo Mas sim Eles vão disponibilizar Mas quando abrir a loja online Que vai ser Vai ter como vender pra vocês Porque não tem que vender agora Porque eles só vendem Tipo fisicamente Eles vão vender online E tá saindo Pode ter certeza Que eu vou avisar Vocês vão ficar a par Então ele tem esse projeto Ele é músico Ele é cantor Ele tem o ministério Ele com o irmão E ele Ai gente Ele faz muitas coisas Agora Como vocês sabem A gente já morava aqui Os pais dele moram aqui Então é isso Que acontece Ele vem pra cá A gente faz os trabalhos 15 dias Basicamente Ele vem uma vez A gente faz os trabalhos E ele vai embora Entendeu Os trabalhos do mês E ele vai embora Cuidar das outras coisas dele Dos outros trabalhos dele É isso gente É correria A pessoa É desse jeito mesmo Então gente É isso O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu tentei ao máximo Responder muitas perguntas Mas assim Eu tentei responder As minhas legais Mas tem outras Tem perguntas Que eu nem consegui ler Porque vocês mandaram Muitas perguntas E você Que não participa Do Van Respond Tem um monte de coisa aí Eu vou logo abrir o olho de vocês Teve um encontro em Fortaleza Que tem gente Que reclamou nos comentários Tem coisa que eu chego aqui E falo E reclamo As pessoas reclamam Ai que você não avisou E tal e tal Gente Não tem como Eu fazer um vídeo Só avisando as coisas Vocês precisam me seguir Nas redes sociais Principalmente no Instagram Então vai estar aqui embaixo E no box de informações O link Pra tu clicar apenas E seguir Muito fácil Né menina Então pra você ficar a par de tudo Pra você mandar pergunta Quando eu falar Pra você saber Quando tiver encontrinho Porque ano que vem Pode ter certeza Que vai rolar Muito encontrinho Em muita cidade Pra você não perder Me segue no Instagram Ou no Facebook Principalmente no Instagram Tá bom? Então é isso Avalia o vídeo Que não tem gostei Mulher Inscreva o abraço Se não é inscrito E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima